O dia já começou assim, Dona Déia foi às redes sociais defender um amigo de um ataque homofóbico. Para quem não está por dentro do que está acontecendo no mundo da televisão e da internet, fique por dentro agora. O Emílio Surita, apresentador do Pânico na Jovem Pan, aproveitou o seu espaço na televisão fechada e também na internet e no rádio, simplesmente para cometer um ataque homofóbico contra o apresentador da Globo News, o também jornalista Marcelo Cosme. Estou muito indignada ao ver meu querido amigo Marcelo Cosme, um jornalista sério, pai amoroso, marido exemplar, sendo alvo de ataques homofóbicos na televisão. A homofobia é inaceitável e não tem lugar em nossa sociedade. Quero deixar claro que estamos ao lado do meu amigo neste momento difícil. É triste pensar que em pleno século XXI ainda existem pessoas que propagam ódio e discriminação. Todos nós merecemos respeito e igualdade, independente de nossa orientação sexual. Marcelo é uma pessoa talentosa, dedicada e corajosa, que tem contribuído para o jornalismo de forma exemplar. Ele merece respeito e apoio, não ataques infundados. Vamos nos unir em solidariedade e combater a homofobia em todas as suas formas. Juntos, podemos criar um mundo mais inclusivo e respeitoso para todos. Homofobia é crime! Óculos escuros, porque a gente vai ficar só observando o rio de confusões que está acontecendo na internet nesse exato momento. Parece que o Brasil é um dos países que mais, mais existem tretas no mundo. É treta no mundo da política, é treta no mundo da televisão. Então, não existe um minuto de paz. Fui ali, cochilei, quando decidi dar um clique na internet, alguém fala alguma coisa que gera confusão. E aí vai todo mundo na internet comentar e dar sua opinião sobre. Existem aqueles bem sensatos e bem racionais que vão de acordo com a realidade. Eles vão observar que o racional é assim. Ele não chega logo dando a opinião dele. Primeiro ele analisa a situação. Aí ele vê. Porque a razão não é assim. A razão não chega dando a opinião dela sem ter fundamentos da situação. Sem analisar criteriosamente a situação. E aí os racionais analisaram, viram a situação e deram sua opinião. Uma opinião bem sensata, sem xingamentos e sem ofender ninguém. Esse é o racional. Já aqueles que são a favor do partido, da idolatria de alguém politicamente aí, mito, segundo algumas pessoas que acreditam muito nessa pessoa, eles criaram um grupo também de autodefesa. E aí não analisam a situação, estão longe de um olhar racional e chegam logo dando uma opinião para defender o que seja. Eles não olham a situação. O que seja ali, ele vai defender a pessoa que falou aquela merda, aquela situação, porque aquela pessoa pensa igual a eles. É isso. E hoje, é um assunto muito, muito importante da gente comentar e a gente trazer, foi a situação do Emílio Surita, apresentador do Pânico na Jovem Pan. O Emílio, infelizmente, usou o espaço que ele tem na TV e no rádio para ofender o Marcelo Cosmo. Marcelo Cosmo, é isso, Marcelo Cosmo. E, sem, sabe que, racionalmente, você vai analisar qual foi o objetivo do Emílio, qual foi a entrega para o público da Jovem Pan, né? Eu acredito que, hoje, ele deve estar analisando as imagens e dizendo, cara, para nada. Sabe, para nada foi aquele comentário infeliz. Eu digo infeliz porque eu vou usar das palavras que a própria emissora, a Jovem Pan, ou seja, a Jovem Pan News. Mas, quem falou isso foi o setor de entretenimento da emissora. Lá no antigo Twitter, a Jovem Pan diz assim, um episódio infeliz. Ou seja, a própria emissora considera que a fala de Emílio Surita, o apresentador da Jovem Pan, apresentador do Pânico na Jovem Pan, usou do espaço que a emissora dá para ele, que deve ter lá suas audiências, deve ter lá um público fiel, que ainda mantém esse programa no ar, tanto no rádio, como também na TV, usou desse espaço para ofender alguém de graça. Alguém que, acredito, nunca vi, nunca vi na internet, assisto os jornais da Globo, como assisto da Record, como assisto da Band, de todas as emissoras. Eu sempre estou olhando os telejornais, assisto e gosto de assistir o programa, o jornal que o Marcelo Cosme apresenta lá na Globo News. Acho ele um jornalista muito exemplar e responsável, um bom jornalista, realmente. Totalmente neutro, nunca vi ele ofendendo Emílio Surita, nunca vi ele ofendendo ninguém, nem envolvido em confusão e nem treta. Então, não entendi o porquê essa ofensa, esse crime ao vivo. Esse crime foi ao vivo, foi um crime de homofobia, de graça, ofender alguém sem mesmo essa pessoa estar, não sei, dando direito, logo que não é direito, né? Você tem esse direito de andar ofendendo alguém, discriminando alguém. Então, homofobia é crime. Então, tem muito cuidado, né? Muito cuidado até quando você está numa roda de conversa e você vai lá e ofende alguém. Comete um crime lá. Você, numa roda de conversa, comete um crime de homofobia, né? Frases homofóbicas. Quer criticar alguém? Procura um ponto para aquela crítica. Analisa primeiro, porque é preciso analisar. Você não vai fazer uma crítica sem ter uma análise do que realmente está fundado, né? Aquela crítica. Uma crítica rasa, ela não serve para nada. Nem para quem está criticando, ela não serviu nem para que ele pudesse usar aquela crítica para algo na vida. Para nada. E a fala do Emílio Surita foi infeliz e desnecessária. O próprio apresentador, falando isso em um programa que já tem anos, anos, muitos anos, está no ar. Para quem lembra, o Pânico começou na Jovem Pan, mas para a TV, ele ganhou o espaço na TV, na Rede TV, aonde foi lançado, na época, o auge do Pânico na TV, e depois de algum tempo, né? Lá na Rede TV, aonde surgiram grandes apresentadores, pessoas que foram apresentadores, eu falo assim, porque tanto homens como mulheres saíram dali, ganharam mídia, ganharam espaço na mídia, como Sabrina Sato, né? Saiu de lá, e outros, o que é que eu poderia citar? Humoristas que não seguiram a mesma lógica, o mesmo pensamento, que hoje o Pânico se encontra, e que hoje estão na Globo, estão na Record, estão no SBT, estão fazendo sucesso, e não estão ofendendo de graça as pessoas. Nem pagos, né? Nem pagos eles estão ofendendo pessoas, porque a gente tem que aprender a viver em sociedade. E para viver em sociedade, é preciso respeitar as pessoas. Preciso respeitar para que você também seja respeitado. Mas no mundo em que nós vivemos, não existe mais espaço para as pessoas, para pessoas que não respeitam as outras. A escolha de vida das outras pessoas, que chegam a ofender de graça as pessoas. Eu uso esse termo de graça, não que eu estou dizendo assim, ah, tem que pagar para ofender alguém, não. É ofender de graça, eu digo assim, nossa, o cara, a pessoa lá que ele ofendeu não fez nada para ele. Nadinha. E a pessoa foi lá, usou do espaço que deve... Eu analiso a carreira do Emílio Surita, eu acredito sim que ele ralou bastante para a Thaline, acredito que anos que ele passou à frente do Pânico, que é uma marca carimbada da apresentação dele, acredito que não foi de graça. Ele chegou até ali porque teve uma caminhada, ralou bastante para ser quem ele é hoje, um apresentador, para ter o público e os fãs que ele tem, que defendem até as loucuras, as falas dele, que não é a primeira fala que o Emílio... Que é polêmica, que ofende que o Emílio usa esse espaço, não é a primeira vez. Então, eu acredito sim que ele tem uma trajetória. Eu já fui há muito tempo lá na RedeTV, um fã do Pânico, né? Mas depois fui perdendo o interesse porque eu fui vendo que foi desencaminhando. E hoje vê essa cena, essa fala do Emílio Surita, falando de um grande jornalista que respeita as pessoas, que tem a sua opinião, mas coloca as opiniões do Marcelo Cosmo como uma pessoa racional. Racional. Que pensa, que analisa, mas que tem a sua opinião formada sem ofender e sem discriminar ninguém. Ele não chega e ofende, como o Emílio. Esse vídeo que a gente vê, ele fala muito, fala muito sobre a pessoa que fala, que usa do espaço, que usa da fala, do poder que tem nas redes sociais, poder que tem na rádio, na televisão, para ofender alguém. Fala muito dele, do próprio Emílio, né? Eu sei que a gente utiliza também esse espaço para resgatar fofocas, coisas do passado. E sobre o Emílio, já teve situações da família do Emílio que mostram que o Emílio Surita é homofóbico. e que a fala que eu coloco como uma fala totalmente infeliz e de graça, perdão, e de graça, onde ele ofende o Marcelo de graça, de graça, de graça mesmo. Se nem o Marcelo dá nenhum crédito para o Emílio, a gente não vai ver a Globo News colocando lá em pauta a fala do Emílio Surita. Vocês não vão ver, porque eles não vão dar palco. A internet está dando palco, a gente está dando palco, nesse momento, a gente está dando palco para ele. Mas não a gente está trazendo aqui ele como um super-herói, como eu estou vendo influenciadores, estou vendo youtubers, canais que estão fazendo isso, que estão tentando colocar o Emílio como vítima. Colocando a fala do Emílio como Ah, foi uma fala qualquer, não ofendeu ninguém. Ah, tudo hoje é mimimismo, tudo hoje é ofensa, tudo hoje é crime. São assim, eles são exatamente assim. Depois de episódios assim, onde eles usam falas, onde eles usam espaços para ofenderem, para discriminar, seja racialmente, seja também tratando da sexualidade das pessoas. Ou da vida das pessoas, onde de repente também aparecem assim, falando da vida íntima das pessoas. de uma forma tão pesada, de uma forma tão suja, vocês entenderam, né? Basicamente isso. E falando, né, do Emílio Surita, estou aqui olhando as pautas sobre esse assunto. vários sites estão comentando, e um dos pontos que eu vi hoje, assisti também alguns comentantes, que o Emílio Surita tem um caso lá na família, onde o filho dele, o Eric, o Eric Surita, assumiu a sua bissexualidade. e a atitude do Emílio Surita não foi nada mais, nada menos do que colocar o Eric para fora e o filho dele ficou dois anos fora de casa. E em uma entrevista para a própria rádio Jovem Pan, na época, o Eric agradeceu a mão dele, que nesse tempo foi quem deu suporte e não abandonou ele. E o Emílio expulsou o filho de casa, porque o filho assumiu ser bissexual. bissexual. Viu? Hoje o Eric, eu acredito que é casado, não sei se tem filhos, né, e esse é o Emílio Surita família, né, então diz muito sobre essa fala dele. Então a gente vê que ele foi homofóbico. Não é homofóbico em casa, que não soube dialogar com o filho, foi logo colocando o filho para fora de casa, que está sendo homofóbico a usar o seu espaço de trabalho, o seu poder de fala, que ele é um comunicador, para simplesmente ser homofóbico. É isso, né? A gente vai assistir agora, a gente não vai assistir novamente, não, é necessário, vamos assistir novamente, se a Jovem Pan não derrubar esse vídeo, o momento que o Emílio faz essa fala infeliz, com o Marcelo Cosme. Em seguida, a gente vai ouvir a Dona Déia, a mãe do Paulo Gustavo, que falou brilhantemente defendendo o Marcelo Cosme. Inclusive, depois eu quero falar com vocês, não dando palco para ele, mas eu não vou citar o nome, mas a gente vai comentar. Um youtuber, que também não deixa de ser influenciador, que usou o espaço dele para atacar a Dona Déia. De uma maneira tão suja, que nem vale a pena a gente colocar o vídeo dele aqui. Até porque o YouTube ia derrubar, mas nem faria sentido, né? dar palco para alguém que, meu Deus, foi tentar defender o Emílio, atacando a Dona Déia, mas ele piorou a situação do Emílio Sorito. A Dona Déia, ela tem uma força muito grande, muito grande. Eu considero ela como, hoje, uma influenciadora. Ela é uma influenciadora. Ela ganhou muito espaço com o sucesso do Paulo Gustavo, lembrando que o Paulo Gustavo, quando trouxe aquela personagem da Dona Hermínia para o cinema e para o teatro, foi a própria Dona Déia. Ele foi inspirado na Dona Déia. E, logo após a morte do Paulo Gustavo, a gente viu uma Dona Déia que, realmente, ela assumiu esse espaço dela, né? Que já era querida pelo Brasil e agora ela assume. Não estou falando que ela é querida porque ela está defendendo o Marcelo e porque ela está defendendo alguém que foi aí, realmente, sofreu homofobia. Não estou defendendo ela por isso, mas porque a Dona Déia teve uma fala muito importante nesse momento. Não só ela, como também teve atores, influenciadores, pessoas do meio social, político, que foram lá e deram sua opinião sobre a situação. Não tolerando e não dando espaço para pensamentos assim, para pensamentos que ofendem, que causam discriminação contra pessoas. seja qualquer discriminação, não dê espaço de maneira alguma. E quando a gente está comentando aqui, você pode pensar assim, ah, mas você está dando espaço. Não. A gente não está dando espaço. A gente está comentando um fato, um assunto que está mexendo hoje com, abrindo discussão. Eu sei que uma discussão e um assunto já velho, o Marcelo, ele não é o primeiro e o único que já sofreu homofobia, pessoas ligadas ao mundo da televisão, influenciadores e alguém da mídia. Ele não é o primeiro. A gente conhece outros casos, existem realmente outros casos, sim, e que, claro, a gente tem que trazer isso para um debate, a gente tem que trazer isso para as escolas, falar isso nas escolas, não do assunto notícia em si, mas falar que existem certas falas que são crimes, que ofendem pessoas e que ofender pessoas não é bom em nenhuma sociedade e que a sociedade que nós vivemos hoje está evoluindo, não todos estão seguindo essa evolução, mas a grande parte das pessoas ou a grande maioria das pessoas estão seguindo uma evolução onde não tem mais espaço para as pessoas que discriminam pessoas, sejam pela sua sexualidade, seja pela sua raça, seja pela sua religião, seja por nada. Não existe mais espaço para discriminação. Não existe. se você tem seu espaço na mídia, na internet, digamos, hoje tem muitas pessoas que têm espaço enorme na internet e que, por às vezes, por medo de perder seguidor, sentem medo de defender a sua posição, sua opinião, sua crítica, sua análise sobre situações assim. O Virando Assunto sempre foi espaço para assuntos ligados à internet, assuntos ligados à televisão e hoje a gente tem um assunto ligado à internet, temos um assunto ligado ao mundo da televisão, é onde envolve dois apresentadores, dois jornalistas, inclusive, Emílio Surita já trabalhou na TV Globo? Já trabalhou na TV Globo. Lembrando aí que eu comentei no início que eu vejo que onde o Emílio está, tudo que ele conquistou, o conhecimento que nós temos dele hoje como apresentador, não nasceu de um dia para a noite, não foi construído ele defendendo o Bolsonaro, não. Não. Isso foi construído aos poucos e foi há anos de dedicação. E a TV Globo participou da trajetória profissional do Emílio Surita. ele não chegou onde ele chegou caindo de paraquedas. Entendeu? Eu vi muito e li muito comentários de pessoas sem noção, sem noção nenhuma, e lembrando da minha análise inicial, que eu falo que o racional ele analisa, ele analisa bem a situação, a realidade, ele analisa antes da fala. E o sem noção ele fala sem analisar, porque ele não age como um racional, ele age sem razão. O sem noção ele é um sem razão. Ele age ali que talvez depois da fala ele vai e a fala foi infeliz. Puxa, por que que eu falei isso? É o sem noção. Hoje eu vi muitos comentários completamente sem noções. Pessoas que são arregadas a um mundo criado na cabeça delas por uma idolatria, alguém politicamente não deu certo e que apostam em uma ideia de partido e que não querem ver outra pessoa no lugar daquela pessoa politicamente e que as falas daquela pessoa são falas praticamente como se fosse de um deus e que cometem loucuras por essa pessoa e que falam bobagens e que são processados por causa dessas falas tanto pessoas como emissoras falando de um ponto importante saindo agora um pouco da dona ideia a gente falou da importância dela de como ela é a dona ideia e o espaço que ela tem na internet hoje também não nasceu de um dia para a noite e que não foi só o sucesso do filho que deu esse espaço para ela mas também ela aproveitou esse espaço e falou e falou e a fala dela foi aceita foi aceita hoje antes da gente continuar a falar de outro assunto importante a gente frisar que é assim existe a sua oportunidade aqui é a oportunidade você teve a oportunidade de chegar na televisão de chegar na internet mas de repente você não de repente você não soube lidar com essa situação você não soube lidar com as falas ou as suas falas foram totalmente desnecessárias por anos e aí você vai caindo porque você cai também no desnecessário e a dona Adel foi completamente diferente ela ela usou o espaço que ela estava ganhando para falar e a fala dela foi necessária em muitos momentos a fala dela foi necessária no mundo que nós vivemos da internet hoje existe muitas falas mas algumas falas são desnecessárias algumas falas não dizem nada até é meio complicado você mergulhar no mundo de falas assim porque de repente você apoia uma fala que racionalmente você não colocou em xeque aquela fala você não colocou em análise aquela fala e nossa você acabou de cair num abismo sem fim porque uma fala totalmente desnecessária ela é um abismo sem fim porque é sem fundamento totalmente desnecessária e parabéns dona Adel pela sua fala não só porque é mãe do Paulo Gustavo mas é porque dona Adel foi muito necessária nesse momento muito necessária um outro ponto um segundo ponto nesse vídeo que a gente vai falar agora falei aí que a Jovem Pan falou nela lá no Twitter e falou sobre o episódio infeliz além do pânico na o pânico na na Jovem Pan e a Jovem Pan usou do espaço para pedir desculpa ao Marcelo Cosme não só porque ela queria se desculpar com ele não porque ela também teme ser mais uma vez processada Jovem Pan já carrega consigo a histórico de processos por quê? porque a Jovem Pan dá espaço para apresentadores e programas eu digo apresentadores e programas porque existem muitos programas que tem mais de um apresentador o elenco inteiro que cometem lá crimes de fala que ofendem às vezes e quando não ofendem falam fake news mas que às vezes ofendem em suas falas em um espaço televisivo ali de uma emissora de cabo tv fechada mas que também ganha a internet o que acontece hoje na tv realmente vai para a internet viraliza bastante na internet essas falas e a gente pode falar de outras situações que acabaram em processo falando aí da Jovem Pan e agora ela foi com rapidez pedir desculpa ao Marcelo e logo colocar olha isso a gente não quer que aconteça mais a Jovem Pan não quer isso mais ela já entendeu que o mundo que nós vivemos a sociedade que nós vivemos não cabe não existe espaço para apresentadores e programas que ofendem as pessoas emissoras que já deram palco e espaço e horários de programa para apresentadores e pessoas de pensamento sem noção acabaram perdendo na audiência na qualidade e no mundo publicitário no mundo publicitário ficaram as esquecidas né falo de rede tv que teve espaço lá pro Lacombe falo de Record que também já teve muitas situações politicamente lá com polêmicas que não deu muito certo pra Record ou o próprio SBT também já pagou muito por alguns momentos de espaços desnecessários pra pessoas desnecessárias e falas 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 desnecessárias e é isso gente a televisão é isso pra quem não é fã pra quem não estuda televisão é um pouco complicado porque você vai olhar só pra situação eu que estudo não sou formado porque não existe uma formação uma 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 faculdade um curso pra crítico de tv não existe mas o crítico é aquele que se forma é aquele que estuda a televisão é aquele que conhece o mundo da televisão é aquele que sabe como funciona ali os bastidores que conhecem algumas situações da tv consegue analisar e olhar com o olho mais em relação àquele mundo e que sabe olhar e que critica conhecendo de fato a história da tv primeiro e a história das emissoras de cada um né e conhecendo as emissoras conhecendo também a trajetória conhecendo também quem está ali e o espaço daquela pessoa digo os programas e aí a gente analisa tudo né todo o contexto da emissora todo o contexto do programa o contexto que levou a fala daquela pessoa como eu acabei falando também da situação do contexto que coloca o Emílio como homofóbico né Emílio que ainda não falou nada Emílio que ainda está calado mesmo a Jovem Pan já dizendo eu não aceito isso mais foi infeliz a fala deste apresentador neste programa algo que não vai se repetir mas será que não né será que não vai se repetir então não se faz críticos em faculdades críticos de tv assim se tiver um curso aí a gente vai entra para estudar nesse curso mas por enquanto a gente lê sobre tv a gente se forma sobre a tv a gente analisa a programação da tv a gente vê o que está acontecendo acompanha o que está acontecendo e a gente vai analisar tudo e depois a gente fala análise racional não sem noção que vai falar só água né algo com nada e nada sem algo e aí vai por água abaixo tudo como eu falei no início parece que quando você pisca o olho algo está acontecendo no mundo e principalmente no mundo da mídia né dentro do mundo midiático na tv na internet alguma fala algum acontecimento brigas né desentendimentos falas infelizes que acabam causando polêmicas e vai existir sempre dois lados aqueles que vão usar razão e vão olhar a situação e analisar as falas aqueles que não estão nem aí vão para o lado da pessoa mesmo e o que ela falar está falado e a gente está com ela aí são sem nenhuma noção nem uma olha agora a gente vai para o computador eu vou ler para vocês aqui o que os sites e quais são os sites que estão comentando e falando sobre o fato aí né a situação envolvendo o Emílio a fala do Emílio e o Marcelo Costa que foi aí realmente ofendido pelo Emílio Surita de graça gente eu queria falar outra coisa mas eu acho que já falei demais e a gente vai primeiro começar pelo notícias da tv notícias da tv diz após piada homofóbica Emílio nem humorista não é não sei nem considera não acho ele humorista é minha opinião viu após piada homofóbica Emílio Surita ironiza bronca no pânico cauteloso então ele deve ter falado alguma coisa né eu acredito que o notícias na tv foi buscar alguma coisa aí do próprio Emílio o globo diz famosos young saem em defesa de marcelo cosme após ataque homofóbico o site terra fala ataque a marcelo cosme mostra que pânico parou no tempo realmente eu também concordo com o terra isto é comenta que atores como carmo dala defende marcelo cosme após piada de Emílio Surita e é isso notícias na tv o metrópolis também marcelo cosme se manifesta após ataque homofóbico não vi eu até eu até saí em defesa do marcelo a gente prestou ali uma força considerando ele eu considero ele um cara muito importante para o jornalismo um profissional respeitoso e respeito realmente ele como pessoa e como profissional é uma pessoa maravilhosa e conhecer pessoalmente não conheço quero um dia conhecer quem sabe ele me repostou hoje e eu senti que o marcelo realmente ele tem essa humanidade eu gostei realmente ele me repostou eu não tenho tantos seguidores assim no instagram mas ele me repostou fiquei feliz e é isso gente os sites aqui estão falando bastante e colocando o o emílio surita aí como homofóbico viu então se várias pessoas estão levando isso comentando isso e debatendo isso colocando realmente a fala do emílio surita como homofóbico gente estou ultrapassando o limite do nosso tempo de gravação eu peço que vocês se inscrevam aí na tv escala curtam comentam compartilham façam muita coisa aí debatam entre vocês porque eu vou ficar por aqui eu volto qualquer momento esperando outra treta outra coisa para a gente comentar e virar assunto aqui porque aconteceu virou assunto e a gente comenta